Nas últimas duas décadas, a construção civil foi responsável pela geração de milhares e milhares de vagas de trabalho. Porém, com a crise econômica que se instalou no país a partir de 2014, o setor também sentiu. Muitos trabalhadores que ajudaram a construir edifícios e casas perderam o emprego. Mas, de acordo com o volume de ARTs, Anotações de Responsabilidade Técnica do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia Regional de Pato Branco, Em 2019, houve um avanço significativo em relação a 2018. A emissão desses documentos aumentou 10% aqui no sudoeste do Paraná. Segundo Gilmar Ritter, do CREA, em Pato Branco, as cidades menores demoram mais para entrar, mas também para sair da estagnação do que se refere à construção civil. Nós temos o histórico de quando começou a crise e a construção civil teve uma queda bastante grande. A gente percebeu que as cidades pequenas demoraram um pouco mais para entrar na queda. E agora, quando do retorno, também a gente percebe um pouco mais de demora para ela reagir. Mas nos municípios polos, como Pato Branco, Francisco Beltrão e dois vizinhos, o índice foi bem maior que 10%. Enquanto Pato Branco nós tivemos um aumento de 18%, Beltrão 16%, dois vizinhos 13%. E se nós retirarmos Pato Branco e Francisco Beltrão desse cômputo geral, nós vamos ter um aumento no sudoeste de 6% somente. Os levantamentos divulgados pelo CREA vêm ao encontro dos números revelados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Segundo esses dados, Pato Branco se destaca no cenário nacional na geração de empregos em 2019. Segundo esses mesmos dados, Pato Branco é a quinta cidade do Paraná, a décima da região sul e a quadragésima oitava cidade brasileira na geração de empregos. E a construção civil é que ajuda nesses números. Das 2.159 vagas criadas em Pato Branco ano passado, 754 foram na construção civil. Entre os trabalhadores da construção civil que conseguiram trabalho neste período está o encanador eletricista Evandro Henrique Correia. Foi só procurar e começar a trabalhar. Teve muito tempo de sair atrás do trabalho, de procurar, fui no cinema e já me encaminharam para cá e estou trabalhando. Obrigado. Obrigado.